5.330 vagas estão disponíveis em cursos online gratuitos para a nossa região por meio do programa Qualifique SP Novo Emprego, a plataforma criada pelo Governo do Estado de São Paulo para você que deseja uma recolocação no mercado de trabalho ou uma nova qualificação. As inscrições vão até o dia 22 de setembro pelo site qualifique-sp.sp.gov.br e fique atento, pois a convocação dos candidatos será realizada por e-mail. Estão disponíveis cursos como assistente administrativo, assistente contábil, assistente de recursos humanos, auxiliar em logística, informática básica, entre outros cursos. A previsão de início das aulas é 30 de setembro.